Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha só a pergunta, quem já fez a resina nos dentes superiores? Com o passar dos anos, os dentes vão amarelando um pouquinho e já não ficam mais como no início. Eu posso refazer esse procedimento? E se eu posso, depois de quantos anos? Quem responde é o doutor Eduardo. Boa tarde, doutor Eduardo. Olá, Maita. A dúvida do telespectador é comum a muitas pessoas que se submetem aos procedimentos estéticos em odontologia. As restaurações de resina composta, que justificam facetas de resina, restaurações de resina em vários dentes na boca, especialmente também dentes posteriores, podem sofrer mudança de cor com o passar do tempo. O potencial de mudança depende muito de qual foi a resina utilizada, o tipo de resina utilizada, a marca comercial da resina, a característica do procedimento clínico durante a restauração do dente. Tudo isso são fatores que afetam a longevidade da restauração. A resina, por si só, é capaz de manchar, mas algumas resinas demoram um pouco mais, outras resinas demoram um pouco menos. A depender do procedimento realizado, algumas restaurações vão durar mais tempo manchando, demorando para manchar, outras eventualmente vão manchar com mais rapidez. Mas é esperado algum grau de manchamento com o passar do tempo. E se a pessoa assim percebeu suas restaurações em resina, apresentando uma coloração diferente, procure o especialista, porque eventualmente uma profilaxia, que é uma limpeza, pode resolver o quadro, assim como a realização de um novo polimento nessa restauração. Por sua vez, se o manchamento for mais interno, mais intrínseco, eventualmente tem que substituir a restauração antiga por uma nova restauração de resina composta. Essa é, inclusive, uma das virtudes das tais lentes de contato em cerâmica, que não perdem, não alteram a cor, não perdem o brilho e mantém a característica óptica perene com o passar do tempo. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.